Com ou sem promoção, o cliente sempre paga imposto pelo produto que leva para casa. Algumas pessoas não sabiam. Outras não tinham ideia de quanto sai do bolso para o governo ao comprar uma mercadoria. A senhora sabia que cada produto que a senhora compra, está pagando imposto nele? Não, eu estou sabendo disso agora. Tem uma sandália aqui que está em promoção, R$ 29,99. Sabe quanto deveria ser o valor dela se não tivessem os impostos? Não, não sabia. Isso aí eu não sabia. Eu estou ciente que estou pagando, mas o valor... Em uma roupa de R$ 25,90, 34% são de impostos. Ficaria por R$ 17,00. Os tributos nos cosméticos e produtos de higiene chegam a 55%. De R$ 69,00, o shampoo ficaria por R$ 31,00. Os impostos representam 36% do produto interno bruto do país, o PIB. No ano passado, as pessoas trabalharam 153 dias só para pagar os tributos, quase metade de 2016. Não, não sabia. Não imaginava isso, né? Rapaz, eu acho uma barbaridade, né? Porque do jeito que está aí, os ladrões tudo metendo a mão no dinheiro e só nós que pagamos por isso. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária. Além da população, os economistas também reconhecem que o dinheiro arrecadado aqui é mal administrado. Nós pagamos impostos altos e mais porque gastamos demais. Estados e municípios, principalmente em 2017, aumentaram a alíquota de impostos, sobretudo ICMS, ISS e PTU. Isso é acontecido quase todos os anos. Mas a União não aumentou impostos, porque a sociedade tem resistido a qualquer aumento da carga tributária, porque ela já considera que pagam a carga tributária muito alta e não tem retorno a qualidade de serviços públicos adequada. O mestre em economia por uma universidade dos Estados Unidos fez ainda uma projeção para 2017. O cenário não deve mudar. É a mesma coisa, porque não houve nenhuma reforma tributária, né? O sistema tributário brasileiro é muito iníquo, muito injusto. Ele é muito regressivo, porque os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos. Ele é muito centrado em impostos indiretos, ele onera muito a produção, inclusive transmitindo esse ônus ao longo da cadeia produtiva. Então, é fundamental que haja uma mudança na estrutura tributária brasileira, para fazer os impostos mais simples, menos regressivos, menos injustos.